Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acho que hoje é um dia dos dias mais alegres pra gente. A gente tá aqui na presença da doutora Thalida Delfino, que atua há 22 anos aqui em Araraquara. Ela é especialista em audiologia. Audiologia o que seria, pessoal? São exames de ouvido, labirintite, aparelhos auditivos. É assim, é 22 anos de experiência na área, é especialista. Especialista em perícia audiológica, disfagia e músculos da face e boca. E o vô tá aqui, na mão dessa super profissional, que atua há 22 anos aqui na região de Araraquara. Vai fazer todos os exames agora de audiometria. A Thalida vai explicar pro vô lá os procedimentos. Pessoal, tudo bem higienizado, tá? Cumprindo todos os protocolos de saúde, desse momento que a gente tá vivenciando agora. Tá bom, pessoal? A doutora Thalida tem todos os cuidados aqui com o vô. Explicou tudo certinho pra ele, como vai ser feito. E o mais legal, pessoal, é ali, ó. A loja Torcida Campeã, que vem atuando com todos os custos. Pra que o vô consiga ouvir. É isso mesmo, pessoal. A loja Torcida Campeã custeou os médicos lá, que foi o Otorrino, primeiramente, que a gente fez semana passada. Agora, a doutora Thalida, fonodióloga. A loja Torcida Campeã tá arcando com os custos e despesas de viagem, deslocamentos. Tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. E também, o mais legal, o mais interessante de tudo, a doutora Thalida, ela tem uma parceria de mais de 20 anos com uma marca de aparelho lá de Ribeirão Preto. É uma marca nacional, uma marca nacional de aparelho. Internacional. Internacional, doutora Thalida? Olha, desculpa. Infelizmente, os nacionais não são muito indicados, não. Ah, tá. Olha, eu tô até meio... é tanta coisa, pessoal, que é internacional. O nome do aparelho, da marca, doutora Thalida, é? São os aparelhos da Unitron. Unitron, isso. Tinha esquecido o nome. Unitron. Unitron, isso. E aí acaba o aparelho auditivo, né, que é a empresa que representa... Que representa, né? E aqui em Araraquara, eu sou eu que trabalho com os aparelhos da Unitron, e não é porque eu trabalho com eles, não. É porque são aparelhos de, assim, de primeira linha, excelente qualidade, de conectividade inigualável. Com tecnologias mais avançadas, né? Exatamente, sim. Muito legal. E agora eu vou pedir pra gente ficar um pouco em silêncio, pra eu poder fazer o exame de tudo voo, e a gente não ter nenhum tipo de interferência, apesar dele estar na cabine acústica, tá bom? Tá bom, beleza. Tá bom, beleza. Toda vez, levanta a mão. Tá bom, beleza. Não? Não. Eu tô vindo daqui Então tem um lado dele Que tá bem ruim Provavelmente Agora que a gente finalizar Eu te explico melhor, tá? Tá, nossa Nossa Você vendo, pessoal? Tá saindo áudio aqui no vídeo, né? Tá, nossa 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 Então foi muito bem, viu? Muito bem Agora a gente vai fazer a mesma coisa A mesma coisa Agora vai trocar o fone lá, pessoal, ó Vai pôr um outro fone nele Tá, nossa 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 Tinha 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 Papapá 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 É isso aí, pessoal O vô fez todos os exames aqui Muito bom, doutora Thalita A gente vai fazer mais um, tá? Mais um, legal Pode sentar ali, você vai ver E assim, só dando um spoiler Seria um adiantamento Essa situação, tem jeito ou não tem? Olha, eu vou finalizar agora Tá grave, né? A gente vai fazer, tá com uma surdez Uma perda de estima grama Grande, né? Aí eu já explico pra você Tá bom, então, beleza, doutora É, pessoal Por favor Ficou muito tempo sem ouvir Vamos lá Fazendo os primeiros testes aí Pra ver como é que tá Tudo certinho Doutora Thalita, pessoal 22 anos de experiência na área É especialista Em audiologia Ela atende aqui em Araraquara E representa uma marca internacional Estamos aqui na mão das melhores especialistas do Brasil E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ouvindo agora? Não, não vai até treinar. Agora... Agora você tá ouvindo, né, velho? Tá ouvindo, velho? Pessoal, agradecimento especial à Loja Torcida Campeã, que vem aí nos ajudando e auxiliando em tudo, 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 tudo mesmo. No site www.lojatorcidacampeã, você encontra tudo, tudo, de todas as marcas, de todos os times. O vovô passou por um check-up geral aqui do ouvido, com os equipamentos aqui mais top possível aqui. Uma avaliação completa do ouvido do voo. E realmente, vocês perceberam, né, ele tá com uma perda muito grande, tá bem afetado mesmo. Vocês viram que o negócio tava fazendo barulho aqui fora e lá dentro ele não tava escutando. Então, realmente, a perda do voo foi bem grande. Bom, você tá aqui, né, velho? E aí, depois, eu também te preencher aqui, tá bom? Tá, ó, você quer que a explicação saia no vídeo ou não? Pode sair? O que o senhor acha? Sim, ao grosso modo, eu posso tá colocando que ele tá com uma perda de tigabeus sensorial. Certo. Profunda, assim, em sons agudos, né, são os sons mais finos. Certo. Na verdade, ele vai ter muita dificuldade pra ouvir os sons mais finos. É, ele não conseguiu ouvir nem 120 decibéis, né, frequências que vão de 2.000 até 6.000 hertz, né. Nós ouvimos de 250 hertz até 8.000, né, que é o que a gente faz que são as frequências perceptíveis da audição humana. E a partir de 2.000 hertz, ele não respondeu. Então, ele vai perceber mais, às vezes, a sensação da vibração do som se for mais alto do que interpretar. Por isso que, realmente, ele usa muito o apoio visual. Visual. E até surpreende como ele consegue se comunicar, né, porque ele usa muito esse recurso. Então, veja bem, pelo uso da máscara que nós estamos vivendo atualmente, pra ele conseguir entender e se comunicar, pra ele é terrível, tadinho. Então, assim, por isso que a todo momento ele pede se pode tirar a máscara, né. Pra ler os lados. E aí é o perigo, né, porque nós não podemos. É, ele tá ouvindo nas frequências graves, aí em 70, 65 decibéis e até 95 decibéis algumas. Algumas. Então, ele já tá com uma perda, é, neurosensorial, quer dizer que não volta mais. Infelizmente, já teve a lesão das células da audição, vamos dizer assim, né. E uma lesão na cópia, então, assim, o que que ele vai ouvir? De 250 a 1000, ele tá com uma perda aí, não dá pra dizer tanto em porcentagens, mas moderada a severa. Severa. Então, que as frequências que ele consegue ouvir, ele tá com uma perda grande. Aí, a partir de 2000 Hz, é uma surdez profunda, né. Então, dificilmente ele consegue ouvir realmente. Certo. Com o aparelho, com certeza, vai ajudar. Nós temos recursos, aparelhos muito potentes, né. Eu costumo explicar que hoje em dia, aparelho auditivo é que nem celular, televisão, passa o tempo, melhora a tecnologia. Com o aparelho não é diferente. Certo. Então, a gente tem aparelhos com muitos recursos, né, potentes. Certo. E que a gente consegue ter uma qualidade sonora bem próxima da audição normal. Mas pelo grau de perda auditiva dele, talvez a gente não alcance, obviamente, uma audição normal. Certo. Ou de uma audição normal. Mas isso depois a gente vai ver sobre a parte de aparelho auditivo, tá? Explicando pra eles, né. Pra ele e como que vai ser o benefício, o uso, tudo isso a gente vai explicar depois, tá? Tá. Então, é essa a forma geral que eu posso te explicar. Em relação a timpa, no ossinhos do ouvido, tudo preservado. Certo. Então, quando há uma alteração, a gente percebe no outro exame que a gente fez, que chama imitanceometria, se tem uma lesão nessa parte. Não tem. Certo. A cera, imagina, a cera que tava obstruindo o canal auditivo na passagem do som. Enquanto que ele já não tava difícil pra ele ouvir, né? É. Então, só com a remoção da cera, obviamente, já ajudou. E agora a gente tem que ver essa parte aí que vai ser o uso do aparelho auditivo que vai ajudar, tá? Perfeito. Agora eu vou explicar pra ele. Então, assim, essa é a informação geral. Eu vou explicar pra ele de modo que ele possa entender. Entender, certo. Então, eu acho que não precisa gravar. Tá, então vamos encerrando por aqui, né? Doutora, muito obrigado. De coração mesmo. Tudo que a senhora tá fazendo pela gente. A loja Torcida Campeã aqui de Araraquara, que vende no site também deles, www.lojatorcidacampeã.com.br. Eles vendem pro Brasil inteiro. Está patrocinando todos os cursos do voo. A doutora Thalita, que conseguiu uma super parceria também pra gente. Então, assim, de coração, muito obrigado, tá? E a gente vai levar o nome da senhora pro Brasil inteiro. E todo mundo aqui tá te amando também. Por ter ajudado a gente. A gente não amou o voo, né? É, todo mundo que tá pegando a nossa causa aí. Eu sou uma pessoa, assim, muito gentil. É um, realmente, é um querido. É um doce. Ele é. Obrigado. A gente tá tímido, né? É, ele tá meio... A gente começa a contar histórias dele, assim, vai longe. Viga em Deus, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Ei! Ei! Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender. Tchau. Tchau.